Meu amor, meu beijão de gás, minha coisa mais linda da minha vida, meu chuchuzinho mais lindo, dozinho de coco, meu amor. Hoje eu vim aqui trazer pra ti um vídeo muito interessante. Eu vou falar sobre alguns produtos inovadores no mundo da maquiagem, que a gente está aí, ó, para aplaudir. Antes de começar a olhar esse vídeo e de ficar sabendo as novidades das inovações, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Ativando o sininho, o YouTube te avisa quando eu recebo vídeo novo, tá, meu amor? Então, vamos começar. Eu vou começar com um produto que eu considero mais inovador, porque eu não tinha visto no Brasil ainda. Confesso que era uma coisa que há muitos anos eu penso pra minha marca, só que foi lançada pela Dalla Makeup. A Dalla Makeup vai ter lá na nossa Zaliz Salazar Stores em breve, então, que tem a minha expectativa, que são o quê? Os corretores de cor de base. Se tu comprar uma base muito clara, tu vai poder ajeitar com o negócio escurinho. Deixa eu te mostrar como é que é. É como se fosse um produto bem concentrado e escuro. E aí tu consegue escurecer a tua base. Ou o teu corretivo também. Se tu comprar uma base muito escura, consegue clarear com este produto. Olha só o naipe de branco que ele é. Super cobertura. E aí, os que são muito interessantes são os outros três. Tu consegue deixar mais rosada a base ou mais amarelada. Ou, se a base for muito laranja, tu consegue neutralizar e não deixar ela tão laranja. Então, assim, ó. Pensa bem, gente. Isso aqui é demais. É demais, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tô com uma N5 aqui, Estúdio Fix. Eu quero deixar ela mais branca aqui. Aí, a gente dá-lhe um pingo ali e dá aquela misturadinha. Olha só. Clareia na hora. É uma coisa absurda, assim. Ah, mas, por exemplo, eu sou mais rosadinha. Aí, tu vem e bota o pinguinho do mais rosado, se tu precisar. Na hora, ela já vai puxar mais pro mais rosadinho. E aí, assim, ó. Por exemplo, eu consegui pegar a base 1.5 da Bruna Tavares, que é muito clara, dá pra mim. E transformar ela pra uma pessoa morenaça, tipo a Camila Pitanga, assim. O negócio foi, eu fui montando, fui botando os produtinhos. E o troço ficou sensacional. Sensacional. Dala, vocês estão de parabéns. Eu já tinha visto esses produtos na Elamasqua, que é aquela marca que eu fiz os cursos em Londres, quando eu morei lá. Então, já tinha visto exatamente, tinha esses, exatamente pra clarear, pra escurecer, pra amarelar e pra deixar mais rosa. Mas não tinha esse, pra tirar o alaranjado da base, não tinha. Tá? Mas, assim, ó. Achei demais esses produtos. Eu sei que tem muita gente que vai ter dificuldade, que vai querer, de repente, vai querer, vai achar difícil fazer isso. Eu sei que é uma onda mais profissional, tu mudar a cor da base, até deixá-la bem da tua cor. Só que eu achei esse produto muito genial, muito inovador. E vocês estão de parabéns. Vamos para o segundo produto que eu escolhi. Foi esse aqui, que é o Fix Summer Shine, da Ana Paula Marçal. Nada mais é do que o Fix Plus, tipo o Fix Plus da MAC, aquela bruma fixadora. Só que essa aqui tem um pouco de brilho. Então, tem o rosê. Aqui não, não, vai ser difícil ver. O cheiro disso é extraordinário. Extraordinário. Tem na nossa lista, lasare stores, corram para comprar. Tá? Então, assim, olha que coisa linda que é. Tem o rosê, tem dourado, tem prateado. E por que que é lindo isso aqui? Pelo menos tem que fixa a tua maquiagem, hidrata a pele e não tem os brilhos muito grossos. Entende? Então, a gente já viu, assim, né, um negócio para botar nas pernas, um brilho desse para botar nas pernas. Foi assim. Mas que um produto que aliasse todas essas coisas juntas, eu não tinha visto ainda. Então, a Ana Paula Marçal está de parabéns cada vez mais e mais. E deixa, não sei se dá para ver, mas olha, deixa bem luminosa a pele. Uma maravilha. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é nessa linha também, é esse produtinho aqui da Michelle e Paula. Só que isso aqui já tem uma proposta bem diferente, porque tem um brilho muito intenso. Então, é mais para usar no colo, para usar, sei lá, na perna, para fazer coisas mais luminosas, mais intensas. Porque isso aqui tem muito glitter dentro. Mas fica a coisa mais linda do mundo. E esse aqui também não é. Não é... A proposta é completamente diferente disso aqui. Isso aqui é para ser mais suave, é para... Tu pode colocar antes da tua maquiagem. Só que se tu colocar antes da tua maquiagem, tu tem que fazer uma nuvem. E aí, tu entra para dentro da nuvem. Esse aqui dá para tu botar direto, assim. A intenção é bem diferente. Mas isso daqui, para botar no colo, botar... Olha só. Não sei se dá para ver. É que a minha cor é tão maravilhosa que não realça nada. Então, tem um prateado também. Isso aqui, gente, uma... Me apaixonei quando vi. Eu tipo, meu Deus. Me vê assim, colhito disso. Porque isso é muito lindo. Então, achei bem diferente, bem inovador. E quis vir mostrar para vocês. Outro produto que... Ele é inovador, mas não é assim, tipo assim, nossa, eu nunca tinha visto. Não, provavelmente vocês já tinham visto em alguma marca. Mas é o meu iluminador rosa. Que não é uma coisa muito comum da gente ver. A gente sempre vê os iluminadores champanhe. Ou, tipo... Mais... É, mais champanhezinho. Ou mais cor de pele bronzeada. Mais rosinha, assim. Não é comum ver. E eu vou lançar em breve esse produto. Ele não está vendo ainda, mas vai ser lançado em breve. E ele dá um efeito muito... Olha só a coisa mais linda. Ele dá um efeito muito maravilhoso. Por quê? Ele ilumina e dá área de saúde ao mesmo tempo. Fiquem ligadas aí nesse lançamento. Que eu tenho certeza que vocês vão amar, amar, amar. Outro produto que eu acho bem inovador também. Que tem de várias marcas. Tem da Ana Paula Marçal. Eu tenho da Ana Paula Marçal. Inclusive, eu amo. Só não está aqui perto de mim. Está aqui? Não. O que que está? Mas as minhas coisas estão tão amunçadas, gente. Que até... Primeiro que eu vi na frente, eu peguei. É dessa marca aqui, Stal. É o diluidor de maquiagem. Isso aqui serve para inúmeras... Enúmeras. Serve para inúmeras coisas, tá? Então serve para quando o teu batom está ficando velho. O teu batom líquido está ficando grosso. Muito grosso. Ruim de usar. Fica aquelado. Tu bota isso aqui. O batom volta. Fica fininho. Tu bota no teu delineador para tu conseguir esfumar. Às vezes, o teu delineador... Tipo... Mais o delineador em pastinha, né? Que eu estou falando. Bota no teu delineador em pastinha. Às vezes, tu dilui uma sombra. Alguma coisa líquida lá. Um batom. Alguma coisa líquida e transforma em sombra. Com esse produto. Então, é um produto muito bom de ter. Ele salva vários produtinhos que tu tem aí. Então, um diluidor de maquiagem, gente, é uma coisinha muito, muito legal para ter na bolsa. E o último produto que eu separei para vocês, que eu confesso que eu não experimentei ainda. Eu não experimentei ainda. E vocês sabem que eu não gosto de primer. Mas esse aqui é um primer líquido. Eu nunca tinha visto. É da Thaís Guerin, que é uma maquiadora aí fora de série também brasileira aí que está super bombada. E ela preparou esse primer líquido, gente. Ó, finalidade. Pré-maquiagem, suaviza e refresca imediatamente a pele. Reforça a sua barreira de proteção. Assim, a pele fica mais resistente às agressões do ambiente. Então, é um produto inovador que eu nunca tinha visto. Quando eu usar, eu vou experimentar. Confesso que eu não gosto muito daqueles primers que são de silicone, que deixam a pele muito grossa, muito oleosa. Mas esse aqui está com uma cara... Ele está com uma cara de um pouquinho oleoso, confesso. Mas algum motivo deve ter. Então, eu vou experimentar e depois contar para vocês. Eu gostei dele ser líquido porque é sinal que bastante dele evapora. Então, por isso que eu gostei muito dessa ideia de primer líquido. Confesso que ainda não experimentei. Mas como é um produto novo e diferente, eu resolvi vir mostrar para vocês também. Tá, meu amor? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Comentem aqui embaixo, me contem o que vocês mais gostaram desses. Todos, me contem. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber notificações. Sempre que eu fizer um vídeo novo, o YouTube te avisa. E aí, tu vai ficar por dentro de tudo que eu estou fazendo aqui. Tá, meu amor? Aqui tem outros vídeos do canal. Clica em gostei aí para mim, meu bem. Por favor. Um beijo. E até o próximo.